O que você quer me dizer? O que faço pra te entender? No rádio escuto as palavras e o amor que elas conduzem Digo no que me servia Se não nos tira, fortifica Desligo o rádio e sua voz fica soando no vazio Trae a rádio e o telefone risuonera o teu avião Dizerei Derei que não cê tempo, não cê espaço Mas isso não caberá Vindade cai Tão negra Que mete medo 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 de viver Sem você Sem você Sem você Aqui estou e você não está E a sua voz Me faz sonhar Trae o horário e o trafico Lavoro e tu Ci sei O que eu quero Eu não tenho O que eu tenho Já te dei Dizerei 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 Que não cê tempo Não cê espaço Que mai Nessuno Capirá Dizerei 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 Viver sem você Às vezes sofro com silêncio De tudo que eu penso E suportado a sua ausência Enquanto a noite passa É que eu me borrai É que eu não me vedrai É que eu só não contei Um dia vai chegar Eu sei que vai chegar Que eu vou te escutar E vou te entender Eu vou estar com você Você, você Lo julio Dizerei Nerei É que não há tempo Não há espaço Mas ninguém Não quer virar Da de cara Tão negra Que mete medo Medo, oh Medo de viver É que você Sem você Você tem voce Be seat Você tem voce Amém. 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 Amém.